Problema, burocracia, você é louco Então você é louco Suspeitei Suspeitei Orara, você é louco Você é louco Está lá na casa da titia Espeitei Se é louco Que explodir a favela com botijão de gás. Suspeitei desde o princípio. Que diabos é? Problema. Burocracia. Você é louco. Então você é louco. Ah, suspeitei desde o princípio. Ah, suspeitei desde o princípio. Ah, suspeitei desde o princípio. Que diabos é dessa? Porra aí. Burocracia. Você é louco. Ah, suspeitei desde o princípio. Ah, suspeitei desde o princípio. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.